oi 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 olha aqui de novo gente como é que vocês estão aí sei que é uma invenção nova que eu fiz aqui é hoje estamos aqui porque vamos preparar um suco de morango e com maçã essa aqui na senhora maçã e deixa eu ver porque eu esqueci alguma coisa a tá a banana que não tá cortada então tá aí nosso suco de hoje maçã banana e morango tá então vamos preparar esses três ingredientes é muito bom pra saúde, pra... Hoje em dia a gente tem que procurar coisas pra imunidade. Ai, quase não saiu. Então, eu até escrevi aqui. A banana. Deixa eu ver. Ó, ela é rica em potássio, em ferros, em vitamina B. Tem muita vitamina B. Eu não sou nutricionista. Eu pesquisei pra vocês, tá? Por isso tá escrito aqui. Eu tenho que ler. O morango, ele é anti-inflamatório. Auxilia no processo de emagrecer, porque acelera o metabolismo. Tô precisando, né? E a maçã, que tem muita vitamina C. Tem muito cálcio. E como a banana, a maçã também tem potássio. Então, vamos lá. Deixa eu ter o relatório, né? Vamos preparar nosso suquinho? Como é que vocês estão, gente? Vocês estão gostando? Vocês estão se inscrevendo? Vocês estão comentando? Não esquece de fazer seus comentários. Então, vamos lá. Vocês viram que capinha linda? Ganhei da minha sobrinha. Faz algum tempinho. Ela nem lembra mais dessa capinha. É uma capinha que tem que botar assim, né? Tipo um vestidinho, mas eu boto o contrário, porque eu prefiro o contrário. Então, vamos lá? Aqui tá o nosso bebê, que é o nosso liquidificador. Sem ele, a gente não faz nada. Uma maçã pequena. Aqui eu tenho dois, quatro, seis, oito, dez. Eu tenho... A mão tá lavada, tá? Claro, né? Também. Quem vai tomar sou eu, né? Mas eu lavei a mão. Morango cortado pela metade. Então, aqui eu tenho dez pedacinhos. São cinco moranguinhos. Os morangos também são pequenos, tá? Tá? E essa banana aqui, gente, ela é muito grande. Então, a gente vai cortar ela ao meio, tá? Parte lá ao meio. Cadê a minha faca? Aqui. Parte lá ao meio. E a gente aproveita somente a metade dela, tá? Vamos lá. A gente bota um pouquinho de açúcar. Como eu sempre falo, se você der conta do açúcar, você bota mel. Ou você pode botar o açúcar branco. Cadê a minha colher? Ai, meu Deus, perdi a colher. Que bagunça, né? Não, perdi não, gente. Tá aqui. Eu esqueci foi de pegar. Aqui tá a colher. Ai, ai, ai. Um pouquinho de açúcar. Não bota muito açúcar não, fica muito doce, né? E um copo de água, tá? Ou seja, um copo é 200 ml, tá, gente? Pra quem não tem medida. Ai, 200 ml. O que é isso? É um copo de água. Um copo de copinho. Copinho normal, né? Bota aí. Se você achar que tá muito grosso, você bota mais água. Também pode ser feito com algum suco que você tiver na sua casa. Aquele suco que ninguém gostou muito, ou que é muito doce. Aí você já não bota açúcar. Entendeu? Então vamos lá. Eita! Suquinho gostoso, gente! Eu preciso comprar mel. E vamos que vamos o nosso suquinho. Mas só isso? Só a gente. Eu preciso de mais nada. É um suco. E já. Zul! Gente, pra vocês que não me conhecem, eu sou a Elle. O meu site é Suco Saudável da Elle. Elle sou eu. Tá? Se inscreva no canal. Faça os seus comentários. Se vocês fizerem algum suco, vocês me pedem, me peçam. O meu português tá péssimo, né? Me peçam. E eu tenho muito prazer. Eu venho aqui, eu coloco o suquinho pra vocês. E a gente vai crescer muito, 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 muito. A gente tem que ver muito comentário. Temos que fazer muito suco. Hoje também é complicada, né? Ai! Não, é que às vezes o português, gente, dá uma reviravolta assim, sabe? Aquele angu de caroço. Que não sai nem português, nem inglês, nem espanhol. Não sai nada. É complicado. Morar fora, minha filha. É triste. Às vezes você quer falar o teu idioma e você não sabe mais. Você esquece. Então, aqui tá o nosso suquinho. Gostaram? Ó. Se vocês quiserem coar, mas esse aqui não precisa coar porque não tem fibra. Só tem a casca da maçã que é a fibra. A casca da maçã, muita gente não gosta. Eu, particularmente, não gosto muito da casca da maçã. Ela agarra aqui, então, às vezes, eu coo. Tá? Mas esse aqui, como eu bati bem, não precisa nem coar. Vamos lá? Ah, gente, no vídeo anterior, eu falei, eu fiz um suco de celery, de ápio, salsão, como é o lugar que chama de nome, né? E eu esqueci de falar para vocês, aquele suco, vocês têm que coar porque ele tem muita fibra, tá? Tem gente que gosta, né? Mas, anyway. Então, vamos lá? Aqui tá nosso suquinho. que delícia. Ó, ó, ó. Eita! Quase você fez a bagunça aí, né? Gravar ao vivo, meu filho, não é fácil, não. Ai, ai, ai. Aqui tá. Aí, se vocês quiserem improvisar, como eu sempre falo, né? Vocês podem improvisar, gente. Olha, pega a bananinha, ó, faz uma rodelinha de banana. Vou improvisar aqui. Será que vai dar certo? Ah, mas se não der certo, vocês podem rir. Não tem problema, gente. Podem rir à vontade. Pra esse eu tô aqui pra fazer vocês felizes, pra fazer vocês ficarem alegres, pra vocês tomarem o suco de vocês e ficar se sentindo saudável, com energia. Vamos botar a bananinha aí? Ih, não é que o bichinho deu certo? Cadê o canudinho, Eli? Você não trouxe o canudinho, Eli? Ai, Eli, você é terrível. Ai, vamos abrir o canudinho aqui. Ah, botou aí. E olha. Gente, olha que gracinha que ficou. Qual criança que não vai querer tomar um suquinho? Quem não vai gostar de receber um copinho desse, diz? Deixa eu ver, vamos ver. Hum! Ai, que delícia, gente. É outra coisa. Quer botar gelo, bota, não quer, toma assim mesmo. Não tem problema nenhum. Eu vou ensinar uma coisinha pra vocês hoje que vocês vão aprender agora mesmo. Pera aí. Vocês veem como que eu faço com o morango? Olha, vocês podem botar assim o morango picadinho na geladeira. Botei tudo aqui, mostra coisa. Eu fiz tudo com frutas frescas, tá? Ó, essa é maçã. Tá vendo? Maçã. limão. Limão. Ó, limão, gente. Tudo picadinho. Outro tipo de limão. Ah, Amy, mas eu não posso comprar esses plásticos? Esses plásticos são muito caros. Ah, gente, que isso? Você não pode comprar o plástico. Então, por isso, você não vai guardar outras frutas, vai deixar estragar. Não, ei. Aqui, gente, bota no potinho, ó. No potinho que você tem para guardar a comida. Então. Ai, mas e esse suco, gente? Diz aí, gente. Vocês estão gostando? Vocês estão compartilhando o meu vídeo? Não dá nem para falar de tão gostoso que está isso, gente. Olha só. Você... Ah, você está aí. Ai, como é que você está, gente? Um beijo para vocês. É... Você estava procurando um suco, foi? E caiu no meu canal, né? Caiu de paraquedas. Boom! Right? Ok. Então, eu vou dizer para você. Meu nome é Eli. É... O meu site é Suco Saudáveis da Eli. Sigam-me no YouTube. Façam seus comentários. Eu estou aqui para ajudar vocês a ter uma vida saudável. Manda suas receitas de suco e eu ficarei muito feliz de poder estar aqui toda semana com vocês fazendo suco, preparando essas coisas deliciosas para vocês. Ok? Então, gente, esse é tudo que eu tenho para vocês. Muito obrigado. Hoje eu vou postar mais um vídeo. Na semana que vem vai ter outro. E siga junto comigo que a gente vai crescer e a gente vai mostrar para esse mundão que a gente pode. Gente, me faz um favorzinho. Ai, peraí. meu suco. Ai, que delícia. Ai, gente, eu não tenho ideia. Não te deu vontade de tomar umzinho, não? Olha, então, me faça um favor. Eu estou falando, fazendo os meus vídeos de Boston. e você? Onde é que você está? Ai, não preciso de óculos. E você? Onde é que você está? Bota aí nos comentários. Vamos ver até onde meu vídeo vai chegar? Bota aí. Vamos fazer um desafio? Vamos ver até onde esse vídeo vai chegar, gente? Galera, vamos junto! Vamos junto! Bota aí, escreve da cidade, o país, o estado, não importa. Graças, escreve a cidade, escreve o estado para a gente saber qual é o estado que você está, tá? Eu vou estar trazendo muito suco aqui, principalmente, sucos de imunidade para a gente que vive aqui em Boston, a gente não toma muito sol. Então, vocês sabem, tem que ter vitamina D, principalmente, agora, quando você é pandemia. Então, vou estar trazendo bastante suco para aumentar a imunidade de vocês. Não só quem vive aqui em Boston, ou quem vive na Austrália, ou para quem vive no Brasil mesmo, que conhece a pandemia, todos nós estamos precisando de muita imunidade boa. Gente, fiquem com Deus e a gente volta na próxima semana. Um beijo para vocês! Sejam felizes! Tomem meu suquinho! Falou, gente? Obrigada! Ah, deixa eu terminar com meu suquinho, né, gente? Olha! Hum!